Olha que revela, o beijo dela é o mais gostoso da favela Quero ver quem pega ela, quem chega nela Quem pega ela, quem chega nela Congelou o coração na noite passada Bebeu uísque, xandom pra enxugar as lágrimas Falou pra sua mãe que não aguenta mais Que o coração cansou e agora pede paz Chamou sua amiga e foi pra rua Tá arrumada, mas com a mente nua Me embriagou com seu sorriso Me deixou louco, sem juízo Ainda disse que namoro é prejuízo Já sofreu demais, não quer mais correr risco Se é pra ficar, a gente fica Se é pra namorar, é a primeira da lista Ela quer curtir a vida, fazer tudo que não fez ainda O mundo de anda, volta por cima E cada dia que passa, ela fica mais linda Não quer mais sofrer e nem se arrepender Tá machucada o coração, cheio de decepção Só quer ser feliz, vai viver a vida Só quer ser feliz, vai enlouquecer Só quer ser feliz, vai chapar hoje até amanhecer Olha que revela O beijo dela mais gostoso da favela Quero ver quem pega ela Quem chega nela Quem pega ela Quem chega nela Congelou o coração na noite passada Bebeu uísque e xandom pra enxugar as lágrimas Falou pra sua mãe que não aguenta mais Que o coração cansou e agora pede pai Ela não quer saber de sofrer, não Não quer saber de sofrer, não Sofre e se apaixonar e chorar depois Sofre e se apaixonar e chorar depois Ela não quer saber de sofrer, não Não quer saber de sofrer, não Sofre e se apaixonar e chorar depois Sofre e se apaixonar e chorar depois Olha que revela O beijo dela mais gostoso da favela Quero ver quem pega ela Quem chega nela Quem pega ela Quem chega nela Congelou o coração na noite passada Bebeu uísque e xandom pra enxugar as lágrimas Falou pra sua mãe que não aguenta mais Que o coração cansou e agora pede paz 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 Que o coração cansou e agora pede paz